Muitos me perguntam sobre treinamento, numa situação sobre a bandeira da ONU. Ah, os militares estão indo para um outro país. Exemplo, o Haiti. Como é que é criado uma estrutura? O que tem para os militares? O que tem dentro de uma base? Claro que eu não vou mostrar questões de segurança da base. Eu estou mostrando pontos, não estou mostrando vigias, não estou mostrando pontos de guarda, nada disso. O que eu vou mostrar aqui é justamente isso que você está vendo. É a estrutura, questão de saúde, os alojamentos, não significa que seja a mesma ordem. Cada localidade tem uma ordem e estrutura de segurança completamente diferente. Quando eu falo estrutura de segurança, não são os pontos onde estão os sentinelas, não é isso? Mas às vezes, olha, questão de saúde, dependendo da situação, se for uma área muito conturbada, vai deixar a saúde um pouquinho mais para a esquerda, que ali é mais próxima a uma via. Alguma coisa assim que dê um acesso mais rápido para quem precisa. Então a saúde já fica localizada em outro local. O ponto de comando pode ser uma outra situação. A academia, a academia, que está visível, está logo aqui, próximo ao campo. Pode ser que a academia fique lá atrás. Mas todos esses serviços são oferecidos. Barbearia, lavanderia, academia, como eu falei. Temos uma área de saúde, que é o primeiro, aqui nesse caso aqui, é nível 1. Então existem outros níveis? Sim, existem outros níveis, de acordo com cada necessidade. Então, aqui nesse caso, nível 1, uma ambulância fica aqui à disposição. Bom, aqui do lado nós temos a área de comunicação, ali nós temos a área de briefing. Lembrando que a distribuição muda e a necessidade também dos serviços, eles também podem mudar. Então, o que acontece dentro de uma base é, primeiro, o que os militares precisam para o seu bem-estar, estar com segurança, ter todo o material disponível. Quando eu falo material, local para rancho, ou seja, para almoçar, a cozinha. Como vocês estão vendo, a cozinha já está fechada, mas eu fiz uma matéria. Vou trazer essa matéria novamente aí sobre a cozinha. Nós temos a área da academia, que é uma necessidade. Os alojamentos, cada companhia tem aí o seu alojamento próprio, com as suas bandeiras, as suas heráldicas. Justamente para valorizar onde eles servem. Tem a bandeira lá, representa a sua companhia, que seja com muito orgulho. Então, toda essa área, ela é distribuída de acordo com a necessidade. É uma curiosidade que estou trazendo aí para vocês. Ah, mas homens e mulheres, isso é uma outra curiosidade. Homens e mulheres, dormem no mesmo alojamento? Não. São alojamentos completamente diferentes. Então, existe alojamento de oficiais femininos, alojamento dos masculinos, e assim vai. Tem a separação, existe muito respeito. E são alojamentos completamente diferentes, inclusive banheiros. Então, o pessoal pergunta, mas numa área de conflito, é tudo junto, misturado? Não. Existe a diferenciação, até porque, já falei em outras atividades, sobre o casque. O pessoal não está lembrado do casque. Eu vou fazer o seguinte, próximo vídeo eu vou falar sobre o casque, que é justamente quem organiza tudo isso aqui, faz o desenho, olha o que precisa, como precisa, como é que vai ser. Então, eles são responsáveis e eu vou trazer todas as informações para vocês. Até o próximo vídeo. Tudo começou com o salto noturno. E ditaduando. E ditaduando.